Vocês se lembram do Daniel Lenhardi? Esse mesmo! Então, ele saiu do BBB 2020 com uma legião de fãs e desde então abertamente bissexual. Deixou os internautas chocados ao ser visto em um vídeo dando um mega beijo no apresentador Matheus Massafera. Pelos stories do Instagram, o apresentador da MTV mostrou Daniel, Flaislane, Rayane e Guilherme Napolitano juntos em uma gravação. Em algumas cenas, o ex de Marcela aparece apenas de cueca, assim como o ex de Gabi Martins, que também apareceu sem calças e usando apenas uma camiseta e roupas íntimas. O youtuber manteve o suspense sobre o conteúdo, porém comentou que o trio participou de alguns desafios que serão publicados no YouTube. Mas acontece que também saiu outra foto vazada entre Matheus Massafera aos beijos com Guilherme Napolitano. Cadê a língua? Foi menos que eu, cara! Foi menos. Pode devolver os segundos. Cadê os juntos? Cata! Oxiocô. Falamos! Obrigado.